Então, o laboratório está vindo aqui para o centro, região mais centralizada. A partir de amanhã, terça-feira, volta o atendimento normal. Hoje ainda estamos em processo de mudança. E onde está localizado o novo local do laboratório? Ele vai ser localizado aqui na Avenida Cajango, número 1735. Fica abaixo do Salão da Terceira Idade. É importante lembrar a população e informá-los que ali, o espaço onde estava o laboratório, como que fica aquele espaço, secretário? Aquele espaço, nós vamos dar início a uma reforma, ampliação do local e lá vai ser o novo centro de reabilitação. É importante lembrar que, mais uma vez, isso se trata de um incentivo à saúde, trazendo o centro de reabilitação para um espaço adequado. Sim, nós estamos procurando melhorar a estrutura física para todos os funcionários. E agora vamos dar início ao centro de reabilitação. É importante, mais uma vez, só para a gente fechar, frisar que o laboratório está mudando de lugar, né? Sim, a partir de amanhã, ele está em novo endereço já. Na Avenida Coronel Cajango, número 1735. Sim, a partir de amanhã, ele está em novo endereço já.